É hora da informação. Com a moça do T5. Do Iliane. Bora, filhas. Boa tarde, Samia. Boa tarde, Rafael. Acho que comigo ficou até quase um e meia da manhã, né? Terminou o Oscar. É, foi tipo isso. Porque a gente já vai começar aí com o Oscar, porque foi babado. Foi, foi muito legal. O Oscar foi ontem, gente? Foi ontem. É porque eu assistava na vibe virgem, né? É, é ontem. Mas é do Iliane também. Mas aí eu cheguei e fui assistir o Oscar. Ah, tá. Porque quem mais pulou na avenida pulou menos do que a do Iliane. É porque eu não pulou pra pouco, entendeu? Mas terminou de madrugada o Oscar. É, foi. É verdade. Eu cheguei em casa ainda, ainda peguei um pedacinho. É porque eu não me interesso muito, assim, por Oscar. É, como é? Nada do filme. Então, assisti quase o filme esse ano, mas... Eu também não assisti nenhum, mas... Não, assisti o filme. Eu vi a apresentação do Queen, que eles tiveram lá. Eles abriram o Queen. Teve a Lady Gaga cantando a música do... Do filme. Do filme, do... Inclusive, ganhou, né? Ela ganhou. Foi, ganhou. Maravilhosa. E o grande vencedor aí da noite foi Green Book, o guia, que levou aí a categoria de melhor filme. Outros filmes aí foram muito consagrados. A exemplo de Roma, que é o filme original da Netflix, que levou três estatuetas e boêmia... Rapzody. Exatamente. Eu não sei dizer, então passa pra quem sabe, né? Aí levou quatro estatuetas, inclusive o Han Malek levou aí o prêmio de melhor ator. E o que chamou a atenção aí foi o recorde de... o maior número, né? De prêmios para sete profissionais negros e quinze mulheres. O que, assim, eu não achei que deveria ser uma coisa de chamar a atenção, mas isso levou muito em consideração... Acaba chamando a atenção porque é uma coisa que nunca aconteceu. O que a gente deseja é que isso não precise mais ser chamado a atenção, né? Exato. Que seja uma rotina. Que seja uma rotina, algo comum. É verdade. E o Han Malek que ganhou, ele fez questão de dizer que era imigrante, de família imigrante, né? Pra dar um vrá aí na cara de muita gente lá nos Estados Unidos que anda querendo briga com eles aí, né? E aí vamos voltar aí no assunto carnaval, porque ontem MC Loma e as gêmeas Lacração lançaram a música nova, Malévola. Malévola. E problemas com o empresário. Ela, inclusive, postou uma foto no Instagram e mandou um recado de superação que vocês vejam lá no portal. E o clipe também tá aí, já tá bombando, viu? Eu ouvi a música, eu gostei bastante. Aquela musiquinha chiclete, sabe? Ah, eu quero ouvir agora um pedacinho. Bota aí um pedacinho pra gente ver, então, achei aí pra gente ver um pedacinho do clipe já? Que útil! Ai, que vontade de chorar! Esperando que ela seja adequada para o horário, né? É. Bem provável que eu faça assim, te deixando loucogamado em mim. Bem provável que eu faça assim, te deixando gomadinho. Eu já falei para você, não se apaixonar. Eu não sou froquice e cheiro e posso te fazer pirar. Avisei para você que não sou a chapéu dessa pequena história. Tu só sabe um trechinho. Eu sou Malévola e não te fazer pirar. Eu sou Malévola. E foi bem legal, assim, chiclete, né? Ela é chiclete. Agora eu achei, assim, que tá muito em cima. É, e eu acho que ela não tem mais o poder de pegar como pegou, não. É complicado, porque assim, acho que a galera já tá com o repertório pronto, vai no caso, enfim. Mas vamos aguardar, né? É, e ainda temos o quê? O mundo da música. Temos aí, eu sabia que elas iam lançar no 45 minutos do segundo tempo, né? Então, tava todo mundo aguardando. E querendo ou não, foi uma música superestimada por todo mundo. Porque ano passado foi a música dela, né? A música do carnaval. Eu acho que só faltava ela agora, né? Só faltava ela. É, porque Anitta lançou também. Todo mundo lançou. É, eu acho que a da Anitta não vai colar como um hit, não. A Terremoto, não. A nova. A nova de Anitta. Eu acho que o problema é que música de carnaval tem que ser em português. É. É muito difícil uma música em outro idioma colar no carnaval. Talvez Terremoto ganhe alguma curiosidade, mas eu acho que a gente tá sem música do carnaval ainda. A Jennifer, ela veio muito forte, mas eu acho que já deu uma fase. Mas acho que vai ficar marcada. A Jennifer vai ficar marcada. Não, tá marcada, mas eu não sei se Henrique. Se tivesse tido esses touros agora em fevereiro, né? Finalzinho de janeiro. Finalzinho de janeiro, é. Eu sei, porque assim, a gente toca, né? Então, eu canto assim, mas pelo meu show íntimo, mas foi uma vibração muito maior da galera, o chapamento. Porque as pessoas se acostumaram também. Tocou muito, né? Tocou, o Jennifer tocou muito, assim. Então, as pessoas já se acostumaram. Ó, a gente tá tudo doido aqui, querendo saber o que é que tá acontecendo com o Muriçocas do Miramar. Vai ter no... O portal T5 tá explicando tudo direitinho. Tá explicando tudo direitinho, que vai ter novidade aí no Folha de Rua. E o Bloco Muriçocas do Miramar terá um novo formato em coletivo de imprensa. Foi informado que a mudança aí é pra resgatar a identidade cultural. Mas aí eu vou te explicar como é que vai ser, tá? Ainda vão ter dois trios que saíram aí do Burso de Itamandaré até o Miramar, com Beto Movimento e Ramon Schneider. E vão puxar aí esses trios. Ou seja, o percurso vai ser ao contrário. E não como é normalmente aí na Via Folia. E vai ter um palco montado na bifurcação das avenidas Tito Silva com a Ectácio Pessoa para receber as outras atrações. Então, Cuba, Elba Ramalho. Com certeza, Rafa, todo mundo vai curtir da mesma forma. Essa mudança não vai influenciar em nada na folia de todo mundo, de todas as pessoas. Então, vamos lá, curtir, porque vai ser incrível. Tenho certeza disso. Ó, o Júnior Araújo tá participando aqui com a gente, o professor Júnior Araújo de Fit Dance. Mas, ele disse que uma música muito cotada para o Carnaval, viu, Samir, chega junto aqui, é a Baixa Que É Tiro. Que a gente, inclusive, passou sábado no especial aqui com o pessoal do Los Hermanos. Ele disse que tá bombando demais nas academias essa música, a Baixa Que É Tiro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Temos o quê? Uma semana aí para descobrir qual vai ser a música do Carnaval. Ou as músicas. Ou as músicas. Um compilado, né? Um compilado de todas as músicas. E com certeza o portal vai trazer aí qual vai ser a música do Carnaval. Inclusive, lá no portal tem uma votação da MC Loma, se vai ser hit do Carnaval ou não. Então, acessa lá e vota. Então, acessa lá. Vamos votar. Acesse lá, portalteisim.com.br. Obrigada, obrigada. Deixa eu ir aqui falar com você que tá em casa, porque eu vou mostrar os meus acessórios de hoje.